Patrick, isso é o que veio na mail hoje! O que? Pega-a! Deixar o like logo no início é engraçado mesmo. Do guru é sofrer de azar. Hoje, eu tava ali nos comentários, um inscrito chamado Playteam me chamou muita atenção. Lucão, te desafio a reagir shorts de Bloxfruits e a cada risada aumentar um minuto de duração do vídeo. Quero ver se você consegue resistir. Eu? Resistir a risada? Eu sou ótimo em resistir a risadas. Só conteúdos altamente qualificados da zoeira me fazem rir. Então já sei. Vamos colocar um limite de 30 minutos, que é um tempo suficiente pra todo mundo sair daqui feliz e o meu editor não me matar. Cada vez que eu der uma risadinha, eu ganho mais um minuto. Aí eu vou anotar aqui pra não me perder. Tá com 9.9 milhões de bounty. Eliminou um cara. 10 milhões. Agora ele pode invocar esse rio bicho. Esse conteúdo foi bom, mas vai ter que ser melhor pra me fazer rir. Gabriel, você não vai acreditar no que eu achei. O que não, Gabriel? Oi, Gabriel. O que você tá fazendo, Gabriel? Eu tô treinando cabalhota, a gente tá até escondido de noite, cara. Dia todo aqui caindo, agora é demais. Quem é que treina cabalhota? Tá, mas, boy, você não vai acreditar no que eu achei. O que você achou? Eu achei algo que você não vai acreditar mesmo. Mas o que eu não vou acreditar? Você não vai acreditar no que eu achei. Não tem como explicar, boy. Você tem que ir lá ver, hein? Ver o quê? O que eu achei. Ah, não. Dá uma olhada naquele cara ali, boy. Olha como que ele tá de boa. Eita que esse cabalhota tá de boa. Pera, por que ele tinha que usar uma dual katana pra acabar com o cara? Mais um minuto de vídeo. Eu sou o asiático do bigodinho. E vou derrotar bosses. É o Luffy asiático. Mais um boss. Eu juro pra vocês que eu só ri nesse conteúdo porque... Foi um pouco de vergonha alheia misturado com criatividade e o gritinho no final. Tipo... É, é um pouco constrangedor. Mais um minuto. Quando tu pega uma fruta boa. Uma dragon? É, uma fruta... Tá, essa risadinha não contou, né? Essa regra eu acabei de criar. Se for uma risadinha muito... Tipo... Não conta. 2021. Parece um Buda contra uma fruta do veneno. É. 2022. O Buda tá ultra quebrado, mega overpower. Se bota uma espada na mão dele, meu amigo. Ou um bom estilo de luta. Esse conteúdo eu achei bom, mas não é engraçado. Cachecolzinho do Katakuri equipado. Frutinha do Leopardo. 3 mil Robux. Ou 5 milhões. Dinheiro insuficiente. 5 milhões é dinheiro, né? Mas é raro aparecer na loja essa fruta. Muito raro. O cara saiu correndo pra todo lugar pra conseguir a grana. Vai, amiga. Só fazer um empréstimo com o perigo. Perigo empresta tudo. Já tá com 1.8 milhão. Tá correndo pra pegar todos os balos do jogo. Ele tá com a raça mink antes que a fruta esgote. Cê sabe como que é, né? Pegou 5 milhões. Vai comprar a fruta. Fora de estoque. É, isso não foi engraçado. Foi... Ah, a gente pode rir da cara dele um pouco. Deu dó, na verdade. Vem um iniciante chamado Alfred. Pedindo por favor, fruta. Por favor, fruta. Por favor, fruta. E já aparece um level máximo na frente dele pra girar a fruta com a Doug na mão. O level baixo ali com a frutinha da bomba. A Bermaria. Frutinha ruim da pega. Claro que o Noob quis a fruta da bomba. Ele não faz ideia do que que ela é. Tripulação na vida é real. Olha o Strike comendo solto aí com a música. Olha a desmonetização. Tá, eles tão upando juntos e navegando pelos sete mares. Essa tripulação é incrível. Pera. Um já foi. Foi derrotado. Pera. Os três são a mesma pessoa? O outro já foi também. Só sobrou o Luffy. E, e... Foi sozinho pro Mundo 3. Um lugar frio. Isso que é conteúdo de cinema. É tipo... A versão Netflix dos animes. Carinha dele de sozinho. Bigodinho pra fazer. Level 2500. Faz todo sentido. Esse daí sou eu. Vivendo mais um dia normal da minha vida. Quando eu decidi girar uma fruta aleatória. Mesmo estando de Blizzard. Quem não quer pegar uma fruta aleatória, né? E daí eu cometi essa breve burrada. Quem que não quer pegar uma fruta aleatória mesmo. Tanto de Blizzard. Sério, fui muito burro. Nossa, cara. Eu não vou ter aquela deficiência. Que eu errei de... De... Não! 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 Ele comeu a fruta do quilo. Mesmo estando com a Blizzard equipada. Acho que ele combinou com a fruta do quilo. Ela entrou na boca dele sozinho. Não! Não! Vão ter que melhorar pra fazer eu rir. Vão ter que melhorar. Eu tô falando sério. É difícil fazer eu rir. O que aconteceu com você, comenta, é nóis. Nunca aconteceu comigo, tá? 10 quilos de tonelada de fruta nunca caíram na minha cabeça. Entraram na minha boca e eu perdi uma fruta rara. Nunca aconteceu isso, tá? Ixi, rapaz. Não durou um segundo. Sumiu. Renasceu de tubarão. Tubarãozinho V3. Vai vingar o amigo. Ave, Mária. Chamou a tripulação. Esse short foi bem gandista, tá? Mas não foi engraçado. Tá aí o Indra. Contra um level 10. Que isso? É, o Cabeça Vermelha. Tá bom, não resisti a esse bigodinho. Tem que anotar que eu não posso ver shorts de bigode, cara. Mais um minuto. Que isso? Tá, eu ri disso. Eu ri de coisas bocossas. Tá na minha essência do meu espírito. Mais um minuto. Olha, encontrando frutas pelo caminho. Eu lembro alguém que já fez isso. O cara tava comendo todas as frutas e deixou até rastro. Tá, foi engraçado. Esse vídeo já tá com muito tempo. Bom, a fruta que eu pegar, eu tenho que jogar no mar. Pode ser a fruta que vier, é a leopardo. Qualquer uma, eu tenho que jogar no mar. Quer ver que vai pegar uma leopardo? Beleza. Então, vamos lá, vamos lá. Quer ver que vai pegar? Tudo bem? Uhum, uhum. Sim, sim. Ah, pegou uma Buda. Eu vi um corte ali, tá? Sim, sim. Teve corte. É fake. Ah, mano, veio Buda, mané. Logo Buda que eu preciso, mano. Mas vambora, vamos lá. Por que que tu tá fazendo isso com a tua vida, cara? Não joga essa Buda no mar, não. Tem tanto inscrito pedindo ela, querendo uma Buda. Essa fruta é muito maneira, gangsta de escola. Não faz isso, cara. Por favor, cara. Isso aqui não é engraçado, não tá me fazendo rir. Tá me fazendo chorar de tentar... Por favor, para com isso. Não diz adeus. Adeus o quê? Não. Tristeiro, rapazão. Mas beleza, né? E bom, se inscreve no canal pra ganhar uma Ioro, mano. Fechou? Não, se inscreve no canal pra ganhar uma Ioro. Se inscreve no canal pra ganhar... Agora vocês aí vão se inscrever no meu canal pra eu pegar uma fruta Buda e dar pra vocês. Sabia que no botão de se inscrever, tá escrito ganha imã de ouro embaixo. Vai ajudar o amigo que tá lutando contra o boss. Calma, calma, caramelo. Calma. Não, por que que essa risadinha do final sempre faz eu cair, cara? Como os NPCs do Blogs Fritz realmente pensam? Problema com o pessoal pedindo fruta de graça? Eu nunca tive isso aí, não, só. Aliás, que tal gastar uns 500k aí pra roletar fruta? Eu ouvi dizer que tem bastante chance aqui de vir a fruta da invisibilidade. Cara, já é a quinta vez que alguém tenta me acertar com espada hoje. Eu... Eu entendo que você usa ela como espada e, de fato, dá pra usar como espada. Mas eu não posso evoluir essa arma. Zé, tem que parar de meter a gente nesses problemas, boy. Como assim, José? A gente já tá batendo nesse cara há 5 minutos. E eu sinto como se eu não tivesse acertado nada. Bate direito aí que funciona. Não, essa risada não valeu. Foi uma risada de, tipo, ironia, sabe? É que os macacos tavam batendo nele, mas os macacos não conseguem acertar porque não tem haki pra acertar. Zé, sem maldade. Se eu não parar de socar esse maluco, meu coração para. Continua, Zé? É só psicológico. Ele já tá quase caindo. Olha pra cara dele. Tá, eu me senti um pouco ofendido. Cara, você ainda... O ferreiro. Eu gostei disso aqui. Mas vamos, mostrem mais bizarris. A gente precisa de bizarris pra rir. O que é que o cara tá fazendo com uma fruta do veneno na mão? Atacou o irmão. Matou ele com a fruta na mão. Perdeu a fruta. Pera. Isso é triste, cara. Não precisava fazer isso não, entendeu? Ainda bem que existem pessoas de coração bom no mundo. E deram a fruta pra eles. Ai, por que que eu sempre rio nessas coisas? Isso não é tão engraçado, cara. Congelou. Congelar é bom pra dar combo de espada. É. Não é tão bom no PVP, né? Todo mundo derrota ele no PVP. Quase que eu ri dessa cena. O macaco tava muito engraçado. Eu ficava intimidado com você. Verdade. Mas agora eu olho pra você e eu... Eu não entendo por quê. Sério. Você não é nem... Ridículo. Você não é... Nada. Faz sentido. Quando a gente começa a jogar, um boss de level 350 é muito forte. Mas quando você já tá level máximo, ele não consegue te fazer nada. Um cara que é movido a bounce. O pelo dele até arrepia. Quando ele encontra alguém no mapa. Que tem uma recompensa muito alta. Ixi. Usuário de Doug. Quase me fez ir. Tipo, foi assim, ó. Minha boca quase... Mas não. Tentando criar um helicóptero na... Eu gostei desse bug que transforma a Doug no helicóptero. Foi tipo, quase. Cyborg V4. Na vida é real. Humano V4. Skypiea V4. Fishman V4. É. Gol V4. Caraca, isso tá insano. Os morceguinhos, rapaziada. Isso aqui não deve ser morcego, né? Ou será que é? Mink V4. Correndo tão rápido que corre sobre as águas. Bem que no jogo poderia ser assim também. Muitas pessoas com bastante bounce. O que é isso? Chamou pro X1. É o rei do PVP. Se transformou em Buda. E eliminou todos. Controlando o navio com a fruta do controle. Cara, isso é muito maneiro. Sério. Barco voador. Gansa demais. Qualquer dia desse eu quero fazer um barco voador também. Encontrou essa fruta com aparência estranha? Mas todo mundo sabe que você é um abacaxi com uma pimenta grudada, tá? Não, na verdade não é. Essa daqui não é um abacaxi. É uma fruta com aparência estranha. Então nós vamos apelar pra aquela boa e velha força fruta. Tem que ter muita força. Já equipou a Doug, né? Sacana. Pra que ele se arrependa a vida. Ai, foi muito inesperado esse final, cara. O cara tava se achando todo fortão. Pegou a Doug pra comer e o servidor caiu. Quando usam o V das frutas, parte 1. Uma avalanche com a Blizzard. Vamos com calma, né? Não é pra tanto. Vamos com calma. Raça V4, mink. Contra raça V4, mano. Eu tentei fazer a cara assim, porque realmente a fruta humana é muito gangsta. Barco Rápido V4. Uhum. Barquinho V4. Hum, não. Quê? Invocou a Crash e saiu voando? Trade na vida é real, mano. Céu. É... T'a proigo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fica calmo, bebê Eu achei muito criativo esse shorts Quase que ele conseguiu me tirar uma risada Mas não, esse vídeo já tá ficando muito longo Eu não posso mais rir Ninguém vai conseguir me fazer rir Miranha Com a fruta spider Clássico Comeu a fruta pra conseguir os poderes de miranha Blocks fruits Hackzinho ligado Aplicou a eletricidade Poderes de teia Vem a área Mas esse miranha é quebrado Muito maneiro Ok Ligou Ligou a velocidade Da Minky Quando você é roubado É assim que funciona mesmo Um tapa Todo mundo é apaixonado pela fruta Que eu entendeu Girando fruta Pegou a Doug Daí o level 52 Tá destruindo os macacão Pegou a grana Leopardo Leopardo Meu filho Leopardo E morreu Tadinho dele Frutinha Buda Quem que não quer pegar uma frutinha Buda Por 500 mil no giro, né? Comeu a frutinha É? Tudo que é bom dura pouco Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau